Agora vamos de futebol, Vila Nova e Paysandu. O jogo foi sábado e ficou no 2x2. Na despedida do Oba em 2016, logo a um minuto, Aloysio dando trabalho ao goleiro Marcão. Jogada pela esquerda e após cruzamento, Moisés de cabeça desperdiça uma grande chance. Boa arrancada, entra na área e toca para Aloysio que falha na hora da finalização. Agora é Aloysio que entra na grande área. Mesmo sem ângulo, finaliza. A bola toca na trave. Mas na primeira chegada do Paysandu, saiu o gol. Thiago Luiz cruzou e Leandro Cearense de cabeça abriu o placar para o papão da Curuzu. Vitor Bolt fez boa jogada e bateu forte. Bola no peito de Moisés. Foi por cima do gol. Que fase de Moisés. Já no segundo tempo, Patrick tentou rasteiro. O Zaguiro Lombardi quase fez contra. Matheus Anderson tinha acabado de entrar. E na sobra de bola, tocou para Vandinho, que chutou cruzado e empatou a partida. 15 minutos do segundo tempo. Vandinho, o sexto gol dele na Série B. Outra sobra de bola na cobrança de falta e Giovani quase virou. E aos 32 minutos, o árbitro Paulo Volkov marcou este pênalti em cima de Aloysio para a revolta dos paraenses. A chance da virada nos pés de Vitor Bolt. E o camisa 8 colorado não desperdiçou, mas precisou de duas tentativas. Vila passa à frente. Vitor Bolt, 2 a 1 para o Vila. Mas o Paysandu não se entregou e aos 40 minutos, usando a cabeça, Celsinho 2 a 2. No último lance da partida, outra chance para vencer. Outra chance para Moisés. Mas ele perdeu. Que fase do Moisés. Fim de jogo. Vila Nova 2, Paysandu também 2. Pessoal, que secura do Moisés, hein? Pois é. E pior que ele está saindo belado toda hora, com o zap e o espadilha na mão, só que ele está trucando errado. E geralmente nos jogos aqui em Goiânia, né? Tanto no Opa quanto no Serra Dourada e também no Estádio Olímpico. Impressionante. Não, e as chances dele são as chances sem goleiro, igual teve lá ontem. E tudo cara a cara, Doni. O homem não sacode os cordéis do Goleiro Bajoso. Eu acho que está faltando treinamento, mas também tem fase, só que a fase dele já está longa. A fase dele está numa enhaca danada. E o que chamou a atenção após o jogo foi a entrevista do Jorge Raulí, né? Porque o jogo ficou de lado. 2 a 2, mais um jogo que o Vila não vence em casa. E o Jorge Raulí aproveitou para escancarar o Tigrão. O mundo tira uma casquinha do Vila, né? Acompanhe. Ultimamente o Vila tem estado em manchete de jornais, assim, constantemente. E eu, particularmente, eu falo assim, eu fico muito triste. Muito triste porque não merece. Entendeu? Eu acho que a gente tem que, eu tenho que colocar uma coisa aqui muito importante. Eu acho que, a partir desse momento em que o ciclo nosso está encerrando aqui, o meu e o do Guilherme, eu vou torcer demais, torcer demais. Principalmente para o Felipe, para o Evandro Júnior. Principalmente para o Felipe, que vai ser o cara do futebol. O Felipe, eu disse no café da manhã e falei para o Ecival isso. O Felipe tem todas as condições de mudar o futebol do Vila Nova. No departamento. De organizar. De estruturar. De se profissionalizar. Porque do jeito que está, é muita bagunça. E acredito que você não deu para prestar muita atenção. E nem conversou com o Guilherme pela velocidade que as coisas aconteceram. Mas, ao final do jogo, ele teve um problema com o conselheiro na arquibancada, discutiu e também já tinha discutido no final do primeiro tempo. Como é que você vê esse tipo de situação? E, dentro disso, vendo o conselheiro atrás do Guilherme, o Guilherme atrás do conselheiro, como é que é a relação interna de vocês? Teve muita resistência ao trabalho de vocês aqui nesse período que vocês passaram? A prova disso aí, a prova, para você ter ideia do que é o Vila Nova. A prova é isso aí, cara. Se é fácil trabalhar aqui dentro, com tanta, sabe, com tantos caras que não têm dinheiro para comprar uma cerveja, quer ser presidente do Vila, entendeu? Cara que não tem condições nenhumas. Então, assim, no termo prático da coisa, cara, tem que levar o Vila mais a sério. Cara, tem que, sabe, é assim que eu, sabe, eu sempre ouvi o Guilherme falar, sempre as coisas, mas as pessoas têm que levar o Vila a sério. Rauli, só um recado para você. Ultimamente, os dirigentes mais ricos que passaram pelo Vila rebaixaram o time. O Barros, o Cisenando, o Leonardo Rizzo, o Newton Ferreira e tudo mais. Só fica a dica. E outra coisa, o Vila está precisando de um cabra que entenda de futebol e que mande em tudo. Meta cadeado lá, cobre do funcionário. Aliás, eu prefiro que o presidente do Vila não compre cerveja. O Vila não é barro, o Vila é time de futebol. Que monte de time que preste. Comprar cerveja, o Rauli arranja outra maneira de comprar. Agora, você falou um negócio ontem, que o Vila está precisando de censura. Aí, no primeiro momento, eu gostei, mas agora eu já não estou gostando. Porque você quer matar o boi para tirar o carrapato. A censura, Patrita. A gente tem que obedecer a regra do clube e não expor o clube assim, dessa forma. Mas é o que eu disse. Eu falei, é uma coisa que não é bom. É uma coisa que, aqui no Brasil, nos conduz rapidamente aos anos de chumbo da última ditadura que nós tivemos. Que não foi a única, diga-se de passagem. Mas o comando dos militares, de 64 até 89. 89. Agora, a censura não é legal. Como não é legal a autocensura. Agora, você precisa ter regras que sejam obedecidas. Por exemplo, por que que, de repente, o Guilherme e o Rauli começaram a falar mal do Vila, quando antes não se falava isso? As entrevistas antes, o Vila é o mesmo. O Vila não mudou muita coisa, não. Mas antes o Guilherme queria ficar três anos, o Vila está legal, vamos não ser o quê. Aí, a partir do momento que o Guto saiu, houve uma mudança de direção, se estabeleceu que eles não iriam mais ficar, aí o Vila passou a ser clube de presidente que não compra cerveja, clube de não sei o quê. Isso não pode. Isso, o dirigente, eu, se sou dirigente do Vila, a partir do momento que o Guilherme começou com essas conversas, eu falei, Guilherme, muito obrigado pelo que você fez, passar bem, não precisa mais trabalhar. E tem um detalhe, você não vê isso em outro time no Brasil, não, Gleison? Não vê porque tem um certo comando, aí entra mais ou menos a questão que o dono está colocando. Eu até penso que talvez você tenha colocado mal a questão de censura, mas eu penso que é uma cartilha, uma norma interna, que rege até encontrar treinador de futebol, se atenha a falar a respeito do time de futebol. Questões administrativas são resolvidas pela diretoria. Se você tem algum problema, procure a diretoria, procure o presidente e resolva lá esses problemas. Não é através da imprensa que ele vai resolver os problemas do Vila Nova. O Vila tem problema? Tem, claro que tem. Ele tem que ser discutido? Tem. Mas tem que ter as pessoas certas para poder falar sobre o assunto. Porque todas as vezes que tivermos um jogo e após o jogo, ouvir treinador, assistente do treinador, falar a respeito de questões administrativas, já está enchendo o saco também. Isso faz com que o clube perca um pouco do moral que ele ainda tem na questão administrativa. Então, isso atrapalha. Eu penso que a diretoria do Vila Nova tem que... Se não existe essa cartilha, que ela faça a cartilha e que a partir de agora, seja qual for o treinador, que ele esteja ciente. Fale apenas sobre futebol, fale apenas aquela área que lhe compete. Se ele está com algum problema ou não, vai lá e resolve com a diretoria. Se não está satisfeito, pega o boné e vai embora. Claro. Mas é essa que é a questão da censura. A censura, normalmente a conotação da palavra vai para o lado errado, mas a censura é uma norma. Existem assuntos, Cleis, que você debate internamente. Claro. Você não tem que levar isso externamente. Você não tem que... O Guilherme, com todo o respeito, ele não tem que discutir com o conselheiro ou com o torcedor qualquer... Se ofendeu ele na arquibancada, saia de lá e reclame para a segurança do Vila. Olha, eu estou aqui para fazer meu trabalho e estou sendo perturbado ali. Ele não tem que sair batendo boca. Agora, aí é que entra a história do quem manda, de quem é que comanda. Porque, eu repito, o discurso do Guilherme e, consequentemente, do Raul, era um. Até o momento em que eles decidiram não ficar mais no Vila. Aí passou a ser outro. Porque você cobrar, tudo bem. Olha, nós estamos com o salário atrasado. Está ótimo. Deu o seu recado? Não precisa ficar repetindo, porque não precisa ficar fazendo ladainha. Agora, ficar toda hora com aquele assunto, com aquele assunto, com aquele assunto, não existe. É isso aí. Vamos para o intervalo... O intervalo daqui...